40 graus, oferecimento, América Drogarias, gente que ama a gente, cuidando de você. Cemitério Jardim da Ressurreição Timon, um lugar de paz para o descanso eterno daqueles que você ama. Cooper Proteção Veicular Prêmio, BZR Promotora, sua parceira financeira de confiança. E, Pé de Sky, ideal para o nosso pet. E, Pé de Sky, ideal para o nosso pet. E, Pé de Sky, um professor de 48 anos suspeito de abusar sexualmente de uma criança de apenas 8 anos de idade. Segundo informações, esta criança era apenas uma criança que estava ali, até a suspeita de que essa criança tenha problemas mentais, e o cara se aproveitou disso para abusar a criança. A novidade urgente que acaba de chegar, já confirmada pela polícia, é que o cara que abusou dessa criança, ele também teria abusado de mais 3 crianças, meu povo. Ontem eu trouxe as primeiras informações desse caso, e hoje me chega essa novidade, que depois de eu ter mostrado o caso ontem aqui, o delegado contou que a polícia recebeu mais denúncias de mais crianças que foram vítimas desse crápula, aqui em Timão, no Maranhão. São 3 novos casos, então, de estupro de crianças que foram registradas contra esse professor, eu vou até passar o nome dele, que é o Milton Pereira, Timão Maranhão, professor Milton Pereira. Ele já está preso por suspeita aí desse abuso sexual contra essa criança autista, de 8 anos. A polícia civil pede que outras possíveis vítimas registrem casos na delegacia. Vamos ouvir o delegado, na sequência eu venho ao vivo, com a atualização direta de Timão. A polícia civil do Maranhão, prendeu o pedófilo suspeito de abusar sexualmente, de uma criança autista, de 8 anos de idade. A equipe plantonista da Central de Flagrantes de Timão efetuou a prisão do professor Milton Pereira da Silva, 48 anos de idade, em flagrante delito, por crime de estupro de vulnerável. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes para os procedimentos cabíveis. Conversamos com o delegado Cláudio Mendes, que explica a situação. Chegou uma mãe aqui desesperada, com um filho de 8 anos de idade, um garoto, e ela relatou que estava fazendo um serviço de manicure numa residência de pessoas conhecidas no bairro da cidade nova. Em determinado momento, a criança pediu, disse que iria ao banheiro. A mãe percebeu que estava demorando demais, quando foi procurar, a criança retornou, e quando chegou, parecia bastante assustada, sentou na cadeira, bastante acuada. A mãe perguntou o que estava acontecendo, a criança não falou nada. Quando chegou em casa, a criança relatou que estava com dor para fazer, para urinar. Então, a mãe foi observar, viu que havia sangue no dia da criança, e conversou novamente, perguntou, o pai dele também perguntou. Então, ele relatou que no momento que ele foi no banheiro, ele foi abordado pelo professor, que encostou ele na parede. Ou seja, ele foi atacado. Atacado, foi estupro mesmo por violência. A criança empurrou a criança contra a parede, baixou o shotinho dele, e lesionou o pênis da criança ao tentar masturbá-lo por violência. Nós, de imediato, entramos em contato com o Instituto Médico Legal, levamos a criança até lá, o médico legista fez um trabalho muito bem feito, e constatou realmente o abuso sexual. Então, diante da confirmação, eu fui até a residência do professor ali na 470 do Parque Piauí, e ele, naquele momento, confessou, dizendo que realmente tinha cometido o crime, porque estava embriagado. Segundo a família aqui, ele tem outras situações de pedofilia. Eu acredito que com essa prisão, a divulgação, inclusive do nome dele, que eu não costumo divulgar o nome, mas foi necessário para que outras, como ele é bastante conhecido como professor aqui no município, eu acredito que essas outras vítimas... Mais vítimas? Sim, os pais devem se encorajar e procurar o quarto distrito, no caso. É onde esse inquérito policial vai ser difícil, vai transcorrer a partir da segunda-feira. E não deu outra, né, Ronaldo? Apareceu mais criança vítima desse crápula, que era um professor convivendo com crianças aqui em Timon, e aí o pau cantou para o lado dele, mais denúncias chegando, e mais podem chegar a partir de agora. Conta os detalhes, Ronaldo. Boa tarde, Dudu. Boa tarde, Brasil. Lamentavelmente foi isso que aconteceu, Dudu. Lembrando que o Milton Pereira Silva, de 48 anos, além de professor, Dudu, também é assessor parlamentar aí no Timon, e era pré-candidato a vereador, olha só, além de professor. E depois de todo esse caso do sábado, ele literalmente estuprou a criança no banheiro da residência, né, ele fez sexo oral com a criança à força, machucou a criança bastante. Nós conversamos com a mãe da criança, ela disse que ele ficou bastante machucado. Inclusive, Dudu, essa criança, a primeira abusada por ele, está com dificuldade de ir no banheiro, ela não quer mais comer, não quer beber nada, porque tem medo de ir no banheiro, porque não consegue fazer xixi. Aí a polícia foi lá, como o delegado bem disse, prendeu ele, ele argumentou que estava bêbado, isso tudo no sábado, foi preso em flagrante, e quando foi na segunda-feira, ontem, mais duas mães apareceram na delegacia do Timon, efetuando outras denúncias, já no caso, envolvendo uma criança de 11 e outra criança de 13 anos, Dudu, ontem na segunda-feira. Já na manhã de hoje, Dudu, já hoje, terça-feira, uma outra mãe compareceu à delegacia do Timon, relatando um outro abuso contra outra criança, também de 13 anos. Então, contabiliza a criança de 8 anos do sábado, com autismo, já foi confirmado, a criança tem autismo, mais duas crianças de 13 anos, e outra criança de 11 anos. Totalizando, Dudu, quatro vítimas desse monstro, do Milton Pereira da Silva, 48 anos, professor, pré-candidato a vereador em Timon, e assessor parlamentar, que na verdade não passa, Dudu, de um monstro. Dê, prestem bem atenção você de casa. Teve a criança, o primeiro, o menino autista de 8 anos, chegou para a polícia a denúncia que ele teria abusado de uma criança também de 11 anos, e depois que ele teria abusado de uma criança de 13 anos. E na manhã de terça-feira, manhã de hoje, mais um caso envolvendo uma outra criança, também de 13 anos, foi apresentado à polícia. Agora, esse cara que o Ronaldo me traz essa informação, que eu não sabia que ele era pré-candidato a vereador, ou seja, era um cara que queria ainda ir para a política. Me lembra até o caso da Flor de Lis, lá no Rio de Janeiro, né? Aquela que foi cruel, com a família, com o próprio marido, querendo se dar bem na política. Veja só, é o Milton Pereira esse cara aí, é suspeito em ao menos quatro, quatro casos de estupro de vulnerável à polícia civil. Até agora, Pedro, mais, mais... Pode aparecer mais, né, Ronaldo? Pode aparecer. E ele é professor, 48 anos. O delegado falou para a nossa equipe que ele não costuma, né, não divulgar, nesse caso, o nome dado ao autor. Mas ele fez questão de divulgar, porque como apareceram esses três, ou de ontem para hoje, podem aparecer mais mães procurando, porque agora as pessoas vão se espantar, as mães agora vão conversar com os filhos que estupraram com ele, que tiveram contato com ele, para ver se mais crianças não foram abusadas. Eu estou com as informações que o delegado nos repassou, e assim, esse cara, ele agiu forçando a masturbação de uma criança de oito anos, que era uma criança autista, né? Ele foi preso na própria casa... Ele fez textual com ela, Pedro. É, diz que a polícia encontrou esse professor na própria casa dele. Quando ele foi preso, ele confessou o crime de cara ali para os policiais. Agora, ele deu uma desculpa, né? Falou, não, eu cometi os abusos, porque eu estava bêbado. Estava bêbado. A gente ainda não conseguiu contato com a defesa do Milton, né? Tudo aconteceu numa residência, onde a mãe da criança estava trabalhando como manicure. Em certo momento, a criança foi ao banheiro, e no local, o professor teria entrado, e realizado o abuso. O crime só foi descoberto, porque havia sangue na bermuda da criança. Ele machucou o pênis da criança, que relatou aos pais o que aconteceu. O Milton foi encaminhado à unidade prisional, já pelo crime, né, Ronaldo? Já foi, Dudu. Tudo aconteceu, o primeiro estupro aconteceu na Cidade Nova, no bairro Cidade Nova. A mãe da criança, Dudu, do primeiro abusado, essas manicures que vão em domicílio prestar serviços para as clientes. E onde foi, aconteceu o estupro quando ela estava com o filho. Ela não tinha com quem deixar a criança e levou ele para o trabalho, levou para essa residência para atender uma cliente. Tudo nesse bairro Cidade Nova. E ele foi preso em casa, lá no Parque Piauí, onde confessou, e veio com argumento que fez tudo isso porque estava embriagado. Não, e o Ronaldo, segundo a mãe do garotinho autista, a criança agora está traumatizada sem comer, sem beber, por medo. Até de ir ao banheiro. A criança ficou traumatizada com medo de ir ao banheiro. O menino já até... Ela está machucada, Dudu. Está machucada, é? Não é à toa que... Eu fiquei sabendo que já pediram os exames, ele recebeu atendimento psicológico devido à violência que sofreu, mas o trauma de estupro, para menino ou para menina, gera um trauma na vida toda da criança. A mãe disse que está usando medicação, mas que está muito complicado a situação da criança. E agora aparecem mais outras que foram vítimas desse crápulo. Não é à toa que a polícia do Maranhão e a polícia do Piauí estão realizando operações aí para prender mais crápulas como esse. Na capital do Piauí, a polícia federal capturou o adolescente por produzir vídeos sexuais de criança aqui em Teresina, na capital do Piauí. Micaela Ramos, conto os detalhes, Mica. Dois mandados de buscas foram cumpridos durante a operação Fim Dubai, em Teresina, capital do Piauí. Aparelhos eletrônicos foram apreendidos e a polícia federal identificou vídeos que mostram uma criança sendo violentada sexualmente. Após o cumprimento dos mandados de buscas, a vítima foi localizada. E as medidas de proteção à infância e à juventude foram acionadas para garantir a segurança da vítima. A autoria do crime também foi esclarecida. Um adolescente foi quem cometeu os abusos e filmou as cenas. O adolescente foi apreendido e vai responder por ato infracional análogo à produção e armazenamento de conteúdo pornográfico infanto-juvenil. São, perigo na estrada, carro forte explodido ali, a quadrilha atacando o carro forte. E abre a imagem do caso Lucas Padula Conté. Oi, Dudu, uma ótima tarde para você e para todos que acompanham aqui o Brasil 40 graus. Dudu, olha, a segunda-feira em São Paulo começou agitada, Dudu, porque por volta das quatro horas da manhã da segunda, um banco do Brasil na cidade de São Pedro no interior de São Paulo foi invadida e os bandidos explodiram um caixa eletrônico. Na sequência, eles foram até a rodovia Washington Luiz em Cordianópolis, também no interior de São Paulo, para justamente conseguir então estourar ali dois carros fortes. Inclusive, as imagens que a gente assiste a partir de agora mostram as imagens do banco, mas nós temos também imagens do carro forte que estão sendo explodidos. Em Piracicaba, também um grupo de bandidos também invadiram ali, conseguiram cercar esse carro forte e fizeram com que eles explodiram também esse carro forte. Agora, a notícia, a informação que acaba de chegar para a gente, Dudu, é que dois desses dez bandidos dessa quadrilha que participaram então desse assalto acabaram de ser presos pela polícia, pelo DEIC de Piracicaba. Esses suspensos estavam então com quatro fuzis, cerca de 100 mil reais numa mochila, também tinha celulares, máscaras e também alguns armamentos pesados utilizados nessa ação. A polícia, Dudu, tenta nesse momento identificar se há outras pessoas que participaram dessa quadrilha, se há outras pessoas que estavam envolvidas nessas ações, mas que de fato mexeu com a cidade de São Pedro, também nas outras cidades por onde esses bandidos passaram, Dudu. Atenção direto, Maranhão ao vivo, olha lá os bandidos do carro, pode voltar lá, carro forte, você viu que situação, que violência, O Ronaldo alcooli... Olha, olha lá, Ronaldo alcoolizado, o homem tenta atravessar Riacho e morre afogado no Maranhão. É verdade, Dudu, a família disse que ele estava bebendo o dia inteiro e foi tentar atravessar o Riacho Estrela, o Riacho Estrela que fica no povoado Bebedouro, na cidade de Mata Rocha, de Mata Roma, e ele foi tentar atravessar, não sei se queria fazer uma gracinha lá para os colegas, só se sabe que ele tentou atravessar esse Riacho e ele acabou sendo levado, o nome do Riacho é o Riacho Estrela e principalmente, Dudu, pelas últimas chuvas, todos os Riachos do Maranhão estão aí acima dos níveis normais. Então, no povoado Bebedouro tem esse Riacho famoso, o Riacho Estrela. Então, o José de Maria, o Zé Tronco, tentou atravessar nada, mas foi embolido pelas águas, Mata Roma, que fica a 280 quilômetros de São Luís. Ele foi, ele se afogou, Dudu, no domingo à tarde e o corpo dele só foi encontrado na tarde de ontem, já bem distante de onde ele desapareceu. A família lamenta, fizeram buscas ali, mas não conseguiram localizar. Um parente dele, Dudu, conversou com a nossa produção, conseguimos contato, disse que tentou impedi-lo de fazer essa loucura, mas ele disse que iria fazer essa proeza de atravessar lá o Riacho Estrela amado, o Riacho Estrela que é conhecido por ter muitas correntezas, principalmente nesse período de chuva, Dudu. Girando. Em união, no estado do Piauí, cantor de Piseiro e o tio, que era empresário, foram presos, suspeitos de matar aquele entregador numa briga de trânsito na PI 112. Detalhes com o repórter Padua. Ocorrência de morte da PI 112, a PI que liga Terezinha na cidade de União. Alguns dias, um motorista de um caminhão 3-4, um caminhão Baú, ele foi assassinado em decorrência de uma briga de trânsito, uma questão pequena que terminou resultando num homicídio qualificado. O cantor de Piseiro, vocalista, foi o responsável pelo crime na companhia do tio dele. Os dois foram presos pela polícia civil do Piauí. Vamos ouvir a entrevista com o delegado. A polícia civil do Estado do Piauí por meio da Delegacia Seccional de União deu cumprimento na data de hoje, dia 8 de 4 de 2024, na cidade de Terezinha, a dois mandatos de prisão temporária expedidos em desfavor dos investigados pelo crime de homicídio qualificado. Foi ocorrido no dia 21 de março de 2024 na PI 112, que liga a União à Terezinha. Ocasão na qual, após uma briga envolvendo os dois veículos, um dos investigados realizou um disparo que veio atingir à cabeça da vítima, a qual veio a óbito ainda no local. Diante da pressão exercida em razão das sucessivas diligências que incertamos a fim de realizarmos essas prisões, os investigados acharam por bem se apresentar espontaneamente na presença de seus advogados. Nessa ocasião, realizamos o interrogatório e, após, encaminhamos os presos ao sistema penitenciário, onde aguarda a audiência de custódia. O carro e tua morto protegido, o teu carro e tua morto protegido, Comper Proteção Veicular. Sede em Terezinha, coloca o endereço aqui, porque o telefone que você deve ligar é o DDD 863222-0682. É a mais barata e com melhor condição para você proteger o teu carro e a tua morto. Cansou de procurar proteção veicular que fosse acessível? Sua procura acabou. A Copa e Seguro está há mais de 13 anos no mercado de proteção veicular, com as melhores taxas e ofertas para você. A Copa e Seguro tem os melhores parceiros e a resposta mais rápida quando o seu veículo precisar de assistência. Tradição e qualidade no mercado de proteção veicular. Acompanhe nossas novidades pelas redes sociais. Na zona norte de Terezinha, uma família no crime. Pedreiro é preso por fazer arraspões nas horas vagas com o cunhado. Mica Conté. A modalidade de roubo de arrastão se prolifera em Terezinha, capital do Piauí. O caso mais recente aconteceu na noite desta segunda-feira, quando pelo menos cinco criminosos invadiram uma casa no bairro Mocambinho, zona norte de Terezinha. Eles fizeram a limpa e roubaram diversos bens. Até o momento, os autores do crime não foram presos, mas a Polícia Civil já investiga o caso. Levantamento feito pela Polícia Civil aponta que aqui no centro da capital e também na zona norte são as regiões que mais estão concentrando ocorrências de arrastão. Mas a Polícia Civil, através da primeira delegacia seccional, chefia algumas investigações sobre essa modalidade de crime. E os autores já estão indo para trás das grades. O pedreiro Geovane Pereira da Silva foi preso nesta terça-feira. Ele é um dos criminosos que apareceu nas imagens roubando uma família com idosos e crianças na porta de casa no bairro Mocambinho, zona norte de Terezinha, ainda em dezembro de 2023. Segundo a Polícia, ele agia em conjunto com o cunhado, Isaac de Oliveira Silva, que também está preso. Em janeiro, nós conseguimos prender o seu compasso, que é o Isaac, que é também seu cunhado. E na oportunidade, o Geovane fugiu ao seco policial. Mas nós aprofundamos as investigações e conseguimos prender. Hoje, efetuar essa prisão importante. Ambos já têm ficha criminal. Só que, na verdade, eles levavam uma vida normal. Inclusive, o Isaac era um pequeno empresário que tinha um banco de venda de celulares ali em frente ao hospital Emop. E o Geovane, a profissão dele é pedreiro. Agora, nas horas vagas, eles estavam praticando esses crimes aí de roubo, né? Nessa modalidade repetindo de arrastão. Os dois criminosos já respondiam na justiça por furto e roubo. E agora, vão responder também a outros processos por roubo e associação criminosa. Pax União, R$ 70 mil em prêmios para você ligando. Mês das Mães premiado Pax União. São R$ 70 mil em prêmios para você presidiar aquela que faz toda a diferença na sua vida. Vem ser cliente Pax. Ligue 0800-086-6000 e concorra a uma cozinha completa, além de diversos outros prêmios. Mais informações em nossas redes sociais. Participe! Mês das Mães premiado Pax União. Há 50 anos, tudo pela vida. Homem preso por sequestro relâmpago, veja. Nós nos encontramos aqui com o chefe de investigações da primeira DP aqui da cidade de Teresina, o Nonato Martins. E atenção para esse episódio envolvendo esse camarada aí da foto dele que está aparecendo, que está sendo ilustrada aqui na nossa fala. Esse é o Geovane Pereira de Oliveira. Está aí a foto da identidade dele. Ele é acusado juntamente de andar na companhia de um compasso e ter atacado um casal, não é isso, Nonato? É, exato. Há alguns meses atrás chegou um casal lá na primeira delegacia seccional relatando que tinha sido um sequestro relâmpago. O cara chegou ali, chegando em casa, eles tomaram o carro do rapaz e fizeram um... Lá na frente se liberaram o pessoal, o casal e se evadiram. Mas ele contou esse indivíduo que a atuação dele principalmente do compasso sempre acontecia no centro de Teresina? Era. Não, ele faz em todas as regiões, né? Esse episódio, esse crime foi lá no Mucambinho, mas como nós conseguimos localizar, começamos a investigação no centro, né? Lá por trás da Praça Saraiva, aí sim nós começamos, aí o delegado concluiu o inquérito e pediu a prisão dos dois. E foi... Outro é irmão dele ou não? É cunhado, é um cunhado. Você já foi fichado antes? Sim, foi. Você está arrependido? Mais. Aí o rapaz confirmando que está arrependido, confirmando sim que fez a ação do sequestro relâmpago aqui na viatura caracterizada, está aqui a sirene, a sirene da polícia que vai ser ligada e agora a polícia desce para o sistema prisional do estado do Piauí. Atenção nas lentes de Francisco Pontes Padoraújo em cima do lance da marca da qualidade da exclusividade para a grandona da comunicação para a TV Meio. Três dias úteis o dinheiro que você precisa vai cair na tua conta. Dudu, como que eu vou pagar? Você vai pagar com o menor juros do Piauí, parcelinhas pequenininhas. O dinheiro que você precisa, aquele montante todo para pagar a dívida para realizar o sonho, está aqui a solução nesse número. É só ligar em três dias úteis cai na sua conta. Isso para servidor público que tem condições especiais. Eles não vão consultar seu nome nem no SPC nem no Serasa. Atenção você, servidor público do Piauí. O nosso governo acabou de atualizar sua margem em mais 5%. E com o cartão de crédito Clickbank você consegue sacar até 100% do seu limite em até três dias direto na sua conta. Quer aproveitar esse benefício sem consultar o SPC e Serasa e com as menores taxas do mercado? Não perca essa oportunidade e tenha mais vantagem para o seu cartão benefício Clickbank. Entre em contato agora mesmo com a BZR Promotora, sua parceira financeira de confiança. Olha, no Mocambinho, Santa Maria, Água Mineral e na João 23 você encontra a América Drogarias. Lá tem consulta farmacêutica grátis, aferem sua pressão gratuitamente. Lá também, você que quer perder peso tem um tratamento especial gratuito. E você que quer parar de fumar, tratamento gratuito na América Drogarias. É só você ir lá ou ligar para a América mais próxima de você, eles entregam o medicamento na sua casa. É o medicamento mais barato de Teresina. Olá, eu sou a Railang, colaboradora da América Drogaria. Nós colaboradores da América, quando chegamos aqui, antes de tudo, sabemos que o nosso propósito é amar gente e cuidar de gente. Nós não vendemos medicamentos, nós entregamos saúde, vida e bem-estar. Algo que é mais do que alimento para o teu cão e para o teu gato é a ração da Pé de Sky. É saúde para o teu animal, a ração da Pé de Sky. É o primeiro alimento genuinamente para cães e gatos fiel e esse valoriza a cultura local. Compre Pé de Sky, já está sendo vendido nos principais mercados e pet shops do Brasil. É ideal para o nosso pet. Ligando agora, você compra mais barato Pé de Sky para você revender no teu comércio os melhores produtos aí. Compre para você revender. Eu faço comercial todo dia aqui. Ligando para esse número, você compra mais barato. Deixa o número na tela, roda o VT. A rotina do dia a dia, entre os afazeres e compromissos, há algo que nunca falta, o amor dos nossos amigos de quatro patas. Esse amor também se expressa através do cuidado e da atenção com a saúde dos nossos companheiros peludos. Por isso, escolher a alimentação certa é fundamental. Pé de Sky não é apenas alimento, é nutrição balanceada, é energia para as brincadeiras que não têm fim, é saúde para os anos que estão por vir. Chegou uma Pé de Sky, ideal para o nosso pet. Atenção direto ao vivo para o Maranhão, um jovem, 29 anos. Ela foi morta a facadas em São Luís. O suspeito já foi preso após o crime. Eu tenho imagens. Conta, Ronaldo. É verdade, Doutor. Aconteceu na Avenida Liberdade, no bairro Boa Esperança, em São Luís. A Inpelane Nascimento Pescana, de 29 anos, foi morta por quatro facadas. Não aceitando o final do relacionamento, o Jonathan Santos Souza pulou o muro da casa da ex-namorada, Inpelane Nascimento, e desferiu nela quatro facadas, covardemente, inclusive nas costas. Algumas delas foram nas costas porque não aceitava o final do relacionamento. Isso aconteceu no bairro Alto da Boa Esperança e ele, Avenida São Raimundo, aliás, Avenida São Raimundo, ele foi preso em flagrante. Infelizmente, há mais esse feminicídio registrado aqui na nossa capital, São Luís do Bú. Infelizmente, noticiamos mais do que gostaríamos dos feminicídios, não só no Maranhão, mas no Brasil inteiro, infelizmente. Já vou voltar com você, agora, cadê o bandido que deu a rasteira em um homem para levar o celular dele? Eu tenho a imagem, câmera de segurança, veja comigo, o homem vai ser assaltado pelos criminosos da moto e ele vai levar uma rasteira para a Dula, exclusivo. É isso, Dudu, coloque exclusivo porque essa nem a concorrência tem, aconteceu em Santo André, mais precisamente no bairro Vila Progresso, bem próximo da minha casa, inclusive, viu, Dudu? O momento, então, em que o bandido chega abordando já essa vítima que não quer entregar o celular. Ele, então, fica nervoso até que dá uma rasteira nesse homem para conseguir, então, levar o aparelho dele. Dudu, olha, há depois ali uma confusão entre os dois, mas a informação que a gente tem é que esse bandido consegue, sim, levar o telefone dele e consegue fugir, mas as imagens, é claro, chamam a atenção pela violência da qual tudo aconteceu durante a noite, aqui, como eu disse, na Vila Progresso em Santo André. A polícia, nesse momento, tenta, então, buscar imagens para justamente tentar procurar quem é o bandido que passou a rasteira e quem é o comparsa que estava pilotando a moto, Dudu? Ok, está aí a imagem, olha o cara levando a rasteira, mais uma vez, o momento em que ele leva a rasteira do criminoso de capacete e parece que estão armados também, hein, Padula? Hein, Padula? Eles estão sim, viu, Dudu? Estão armados, só que no momento, quem estava armado, na verdade, era quem estava pilotando a moto, portanto, quando o outro rapaz aborda, acaba passando a rasteira. Agora, o Ronaldo, lá Maranhão, homem é preso, suspeito de ter sido contratado por vereador do Maranhão como matador de aluguel. Não, para aí, o homem teria contratado, ele é suspeito de ter sido contratado por um vereador lá do Maranhão como matador de aluguel. Quer dizer, há pouco eu mostrei o abusador que era pré-candidato a vereador. Agora, o vereador que contrata o matador de aluguel aí no Maranhão, disputa política vai ser na bala ou vai ser na urna? Parece que na bala, Dudu, parece que na bala. É verdade, Dudu. Nós temos aqui em Tultu, cerca de 370 quilômetros de São Luís, do município de Tultu. Escuta a história. A polícia de Tultu está investigando o homicídio, Dudu. O que aconteceu há poucos dias? Esse obsídio está sobre investigação. Agora, recentemente, dois camaradas foram presos portando duas armas de fogo de fabricação caseira e esses dois foram conduzidos. Quando chegou na delegacia e desenrola ali da investigação, a polícia descobriu que um desses homens é matador de aluguel, o famoso pistoleiro aqui do município de Tultu já com várias mortes atribuídas a ele. Inclusive, a polícia chegou à conclusão na investigação que agora ele também foi contratado por um vereador da cidade de Tultu para ter cometido esse homicídio que a polícia está investigando. Esse homicídio aconteceu há poucos dias e é claro, nós vamos ficar atentos para tentar identificar quem é esse vereador que gosta de mandar matar os seus desafetos. Esse pistoleiro já tem uma longa ficha, já matou muita gente aqui no município de Tultu, contratado, ele é pistoleiro de aluguel, o matador de aluguel. Aqui a gente chama pistoleiro, aí vocês chamam de matador que a gente chama de pistoleiro. Agora a polícia descobriu que ele foi contratado por um vereador de mandato da cidade para matar essa pessoa que a polícia está investigando. E a nossa equipe Dudu, é claro, vai ficar em cima do osso, só vai largar o osso quando descobrir quem é esse vereador que gosta de mandar matar seus desafetos. Essas foram as informações do Maranhão, do Ronaldo Oliveira para a TV Mane e diretamente para o Brasil 40 graus. Atenção, a polícia impedindo o furto de moto em São Bernardo, eu tenho a imagem, cadê a ação flagrada em vídeo, hein? Cadê a ação flagrada em vídeo? Coloca no ar para o povo, olha lá o policial, rendendo o criminoso, Padula. Esse caso aconteceu na região central de São Bernardo do Campo, do ladinho de Santo André, inclusive nós acabamos de trazer a imagem, que mostra o momento então em que o policial percebe a ação de um bandido e de imediato o aborda ali para conseguir fazer a prisão. Esse caso aconteceu na rua José Versolato, em São Bernardo do Campo, nesta segunda-feira, na tarde dessa segunda-feira. No vídeo é possível ver então quando esse indivíduo, ele é mobilizado e segundo informações, ele e o seu compasso estavam tentando mixar uma moto e quando de repente uma viatura da polícia apareceu. Quando foram surpreendidos, esses bandidos, é claro, tentaram ali de uma certa forma sair, ir cada um para uma direção e a polícia conseguiu então prender um desses bandidos, que é essa imagem que a gente está assistindo agora. Mixar, né, Dudu? Deixar aquela moto já em clone, né, e até mesmo fazer o roubo dela para que ela possa circular pela cidade como se fosse uma moto original. Mas dessa vez eles não conseguiram, Dudu. Padula, a câmera de segurança também registra um assalto numa padaria e os caras pularam a bancada ali da padaria. Coloca no ar, coloca no ar a imagem. Olha só o momento em que a câmera flagra, a ação do bando, hein? Já vão direto no caixa ali e vão limpando tudo, Padula. Pois é, Dudu, e o mais impressionante de toda essa ação é que um dos bandidos é menor de idade, tem aproximadamente 14 anos. As imagens mostram o momento então em que eles chegam a pular ali o balcão dessa padaria na cidade de Concórdia, perdão, de Araçatuba, bairro Concórdia, em Araçatuba. Eles pegam tudo o que podem ali, colocam dentro de um saco e na sequência fogem. Agora, o mais impressionante, Dudu, atenção exclusiva e sem informação, hein? O mais impressionante é que a mãe de um desses bandidos o reconheceu através das câmeras de segurança. Na sequência, ela acionou a viatura de polícia e ela mesmo entregou o próprio filho de 14 anos. O filho é esse que aparece armado, sem ser o que está pulando no balcão. O outro que está do lado de fora dando apoio a esse bandido. Ele acabou sendo preso, né, por ser menor de idade, vai responder, vai ficar ali na Fundação Casa respondendo por esse crime, mas é impressionante a ação, né, Dudu? Porque a mãe reconheceu o filho e de imediato para fazer ele pagar, levou ele à polícia e agora ele deve permanecer preso pagando por esse crime, Dudu. Padula, cadê a câmera, hein? Cadê o céu do Piauí, hein, Padula? Ali, ajuda. Daqui a pouco você me prepara. Cadê o Miguel? Cadê o céu aqui? Daqui a pouco você me prepara aquelas imagens ao vivo de vários cantos do Brasil. O Miguel vai mostrar o céu. Peraí, Dudu. As nossas janelas da notícia aqui no Piauí. Ele quer mostrar o céu. Ô, Lucas, divide com o Lucas. Lucas, ontem eu cantei a bola aqui. Falei, o céu está cheio de nuvens, está cheio de nuvens porque vai chover à tarde, vai chover mais tarde. E não deu outra. Ontem à noite caiu uma chuva aqui na capital do Piauí, aqui em Teresina e hoje eu quero ver como que está o céu, hein? Como que está o céu? Se eu acertar hoje de novo, nós vamos trabalhar no clima tempo, né? Nós vamos ter que arrumar um emprego lá no clima tempo porque a gente era de enviador de chuva. Deixa eu ver as imagens aí do céu do Piauí. Não sei se nega. Como é que opera a câmera, Dudu? Só sei falar. É só você virar, Lucas. É só você virar a câmera. Eu só sei operar. Cadê Belo Horizonte ao vivo? Eu tenho o céu de Belo Horizonte da capital mineira. Coloca no ar as imagens ao vivo aí do céu em BH. Enquanto isso, você vai vendo o céu em Belo Horizonte. Tem muitas nuvens também. É capaz de chover lá em Minas, hein? É capaz de chover lá em Minas. A previsão do tempo para o Piauí ou melhor, para Teresina, né? Para Teresina, você vai ver agora que eu vou trazer a informação também. Agora... Ok, ok. Então, atenção. No sul do Piauí, polícia faz buscas e prende líder de organização criminosa em Picos do Piauí. 40 mandados foram cumpridos durante a Operação Êxodo Seguro. A região do sul do Piauí foi utilizada pelo crime organizado como rota para o tráfico de drogas e para abastecer várias cidades com os entorpecentes. Mas o esquema criminoso que faturava altos valores foi desarticulado. Oito delegacias da Polícia Civil do Piauí com apoio da Polícia Civil do Ceará e Pernambuco deflagraram a Operação Êxodo Seguro na macro região do sul do Piauí. São 27 mandados de busca e apreensão domiciliar e 13 mandados de prisão. Estamos contando com o auxílio da Polícia Civil do Ceará, do Pernambuco e diversas outras delegacias aqui do Piauí. Nesse exato momento, estamos indo para a residência do chefe da organização criminosa. Estamos aí com o objetivo de localizar armas de fogo, drogas e dinheiro do tráfico de drogas. A prisão do líder da organização criminosa, identificado como Tárcio, aconteceu em uma mansão luxuosa na cidade de Picos, uma das grandes cidades do sul do estado. Bora! Bora! Vamos para a rica! Vamos para a rica! Vem para cá! Vem para a sala! Vem para a porta! Vem para a porta! Senta! Ao todo, foram presos 10 membros da organização criminosa primeiro comando da capital, o PCC. Outros três alvos estão foragidos. Durante as buscas, foram apreendidas grandes quantias em dinheiro, armas, munições, drogas e anotações sobre o tráfico de entorpecentes. Mais de 60 policiais participaram da mega operação, que foi deflagrada em diversas localizações estratégicas de cidades do sul do Piauí, que estavam recebendo faccionados que saíram de São Paulo e de outros estados do Brasil para estabelecer a rota do tráfico interestadual de drogas. Os presos vão responder na justiça do Piauí por organização criminosa, tráfico de drogas, posse ilegal de arma e lavagem de dinheiro. Lembra da garotinha que desapareceu após ser arrastada por uma enxurrada? Acabaram de encontrar ela. Deixa eu ver. A pequena Samela Vitória de seis anos foi enterrada no cemitério Jardim da Paz em Aparecida de Goiânia na região metropolitana da capital. Imagens mostram o momento em que o caixão é conduzido em meio a muita comoção. Corpo de Bombeiros falou sobre os esforços e aparato envolvido para encontrar a criança. Foram 46 horas de operações aqui. Tivemos mais de 30 bombeiros nessa operação. Várias especializações. Tivemos a equipe de cães, a equipe dos drones, o pessoal do Codo, comando de operações aéreas, de helicópteros. Tivemos três vezes com a equipe de helicópteros. O pessoal do desastre especializado veio para cá, para o local, porque como tinha muito escombro, muito galho, e começaram a fazer esse trabalho de realmente remoção de escombros para tentar deslocalização da criança. Até o último minuto, o bombeiro entende que é vida. Nós estamos buscando salvar a vida, mas encontramos ela não com vida, mas, porém, para entregar para os familiares, para que eles possam fazer o enterro dessa criança, dessa perca que eles tiveram. Agradecer a equipe da Polícia Militar, o pessoal do GCM, da Prefeitura, os familiares, pessoas civis, vários civis estiveram aqui no local, mas a corporação faz seu trabalho, encontra um bombeiro nosso, fez esse encontro, ele que encontrou o corpo e marcou ali o local para que nós pudéssemos retirar todo o material, toda a galhada e retirar o corpo dessa criança para entregar para o seu familiar. Tudo aconteceu na última quinta-feira no setor Cidade Livre em Aparecida de Goiânia, região metropolitana da capital de Goiás. Samyla Vitória voltava da escola na companhia da mãe. Chovia muito naquela tarde. A garotinha tentou atravessar a enxurrada para chegar na calçada em frente à casa onde morava, mas se desequilibrou e foi levada pela força das águas. A equipe da TV Goiânia foi a primeira a chegar no local para acompanhar toda a situação. Nós estamos aqui na rua Contorno, na Avenida Contorno, aqui no Marista Sul, em Aparecida de Goiânia. A movimentação por parte da equipe do Corpo de Bombeiros, muita gente se faz presente aqui. O Rupiado vai mostrar ali. Olha só a quantidade de pessoas, porque segundo informações repassadas para a nossa equipe, olha o drone também, tem um drone aqui neste momento para auxiliar. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que mãe e filha caminham na chuva. É possível ver o momento exato que Samela é arrastada. Segundo informações, o homem chegou ver a garotinha sendo levada. Tentou ajudar, mas não conseguiu. Nossa reportagem acompanhou o passo a passo das buscas até o corpo ser encontrado no sábado. Foi próximo a esta rua, a Rua Santa Cruz, no bairro Cidade Livre em Aparecida de Goiânia, que é enxurrada devido às fortes chuvas que atingiram a região metropolitana de Goiânia e que arrastaram a pequena Samela que segue desaparecida. As buscas pela pequena Samela Vitória de apenas seis anos começaram ontem mesmo, quinta-feira, por volta das 5h30, momento em que ela caiu aqui neste córrego large por volta das 5h30 quando ela retornava do colégio juntamente com a mãe dela. Cerca de 20 homens se revezam para poder encontrar essa menina que está aqui dentro da mata, dentro do córrego, além de cerca de 18 a 20 militares do Corpo de Bombeiros. No segundo dia de buscas, o Anderson, mesmo abalado, tinha esperanças de encontrar a filha com vida. A hora que aconteceu, na hora que eu achei minha esposa lá dentro do mato, eu entrei de desespero, eu entrei lá, vinha, voltava, nós fiquemos aqui, nossa família todinha, reservava, descia dois, voltava, descia mais dois, voltava. Estamos até agora, desde a hora que aconteceu, a noite toda nós estamos procurando. Está com esperança, né? Estamos com esperança. E um dia não vai achar ela, uma hora não vamos achar ela. A todo momento, durante as buscas, populares faziam correntes de oração em favor da pequena Samela Vitória. Todos estavam empenhados na solução desse caso. O Anderson Douglas, pai da menina, agradeceu a todos pelo empenho nas buscas e toda a ajuda oferecida à família. Como pai de criança e pela minha esposa também, eu só queria agradecer todo mundo, todo mundo que estava lá na hora, todo mundo que chegou, deu um arroz, deu uma comida, deu uma água, deu um apoio, e todo mundo que estava no Brasil todo. Eu não sei, não cheguei a ver reportagem, não cheguei a ver nada, mas muita gente me falou, falaram que o Brasil todo está comovido. E eu só queria agradecer esse pessoal que estão longe, que oraram pela minha filha, que me deu força de longe. E essa força, como que nós achassem ela, não com vida, mas para nós fazer um enterro digno para ela, igual nós estamos fazendo. Eu só queria agradecer mesmo como desde ontem, que eu só venho agradecendo a todo mundo, todo mundo mesmo. E minha dor é tremenda, tremenda mesmo. Eu só tenho a agradecer, gente. Fica o alerta para situações de fortes chuvas e alagamentos. Eu gosto de deixar sempre essa dica de segurança. Nós estamos vivendo momentos de muita chuva, um momento diferente, não só para Goiás, mas para o Brasil. Não atravessa enxurradas, não atravessa de a pé, de moto, nem de veículo. São situações graves. Quando a gente fala de enxurrada, não é água somente. Nós estamos falando da força da água, com material, com barro, com pau, com pedra. Realmente são situações que ceifam vidas. Então, a população que esteja nos ouvindo, não atravessar enxurradas, não passar, porque realmente são situações mais graves e pode ceifar vidas. Um motorista, motorista, 32 anos, atropela cinco ciclistas. Ele estava bêbado. O acidente aconteceu em Brasília. De acordo com informações, cinco amigos que estavam em bicicletas, eles teriam saído do trabalho, uma churrascaria que fica bem próximo do local onde houve o acidente. Quem causou esse acidente foi identificado como Alan das Chagas Araújo, tem 32 anos, e ele foi preso lá mesmo no local. De acordo com informações da polícia militar, no momento que ele foi abordado pelos policiais, ele estava muito alterado, por isso precisou ser algemado, precisou ser contido. Dentro do veículo, de acordo com informações da própria polícia, tinha uma lata de cerveja e também uma garrafa de cerveja. Por isso aí agora, demandam investigação para saber se ele estava bêbado na hora do atropelamento. Uma das vítimas contou que não foi acertado em cheio porque foi uma questão de sorte mesmo. Ele, quando viu o carro desgovernado, ele tentou sair da frente do veículo, mas acabou tendo o seu joelho esquerdo atingido pelo carro, que no caso acabou também quebrando ali, ele sofreu uma fratura no joelho esquerdo. Ele disse ainda que depois que o carro o atingiu, ele observou que o homem continuou descontrolado, atropelando ainda os seus outros quatro amigos que ficaram ali em situação complicada. O corpo de bombeiros foi acionado e agora a polícia vai entrar para fazer uma investigação, entender toda a dinâmica do acidente e pontuar ali se o que causou esse acidente teria sido uma falha mecânica ou se de fato Allan estava embriagado causando então esse atropelamento. Agora, claro, a polícia que vai decidir tudo isso. A gente acompanha aqui para trazer os detalhes e também o desfecho dessa situação. Atenção, em Magnus Edgar, de 39 anos, foi morto a tiros, enquanto entrava em sua caminhonete Chevrolet S10 em Campo Grande. O atirador que fugiu em um palio disparou 14 vezes, acertando o Magnus 5 vezes. Sua família suspeita de uma conexão com o acidente anterior do Paraná, onde Magnus estaria envolvido na morte de uma tal Diana. Girando o noticiário, eu vou trazer para você imagens interessantes e relevantes. Coloca no ar o próximo caso. Coloca no ar o lutador que foi preso em Goiânia. Coloca aí, olha lá o lutador preso em Goiânia. Vai vendo comigo, é Tiago Gomes, 41 anos. Foi denunciado por crimes de violência doméstica contra três ex-namoradas que ele teria agredido. É um homem violento em todos os relacionamentos que entrava e agora vai se ver com a justiça porque foi preso. Foi preso lá em Goiânia. Girando o noticiário do caso do lutador de Gilgit, eu vou trazer o presidente do Congresso e do Senado, Rodrigo Paceco, afirmou ontem que a regulamentação das redes sociais é inevitável e fundamental. Com certeza, porque tem muito conteúdo, né? Tem muito conteúdo que não presta e que tem que ser limitado na rede social, tá certo? E ainda continua a tal da briga do Elon Musk com o Alexandre de Moraes, viu? Prepare-se para uma cena inusitada. Diogo Augusto, morador da cidade de São Gondomingos do Maranhão, capturou um momento engraçado em sua casa, a briga de dois ratos. Os ratos brigando em cima do armário da cozinha. do vídeo, Diogo, faz até uma narração, abre o áudio. Nocaute ali, ó, nocaute, o rato, eu não dizia. Um garoto de 11 anos foi atropelado por um ônibus. Eu tenho a imagem, Ceilândia, Distrito Federal. Câmera registra o acidente, vai vendo, ó. Aquele ônibus que está no canto, ele vai mais adiante. O menino acabou de descer, ó. Foi atravessando a frente do ônibus, o outro catou ele, olha lá. O outro ônibus catou ele. Pode voltar as informações aqui do caso, por favor, lá do DF. O garotinho, ó, foi descendo o ônibus e foi atropelado. O garoto de 11 anos que foi atropelado por esse ônibus na manhã de ontem. O menino desceu de um outro ônibus pela frente do veículo e correu para atravessar a rua. Quando chegava perto da calçada, ele foi atingido por um outro ônibus que trafegava no sentido contrário. Nas imagens é possível ver que o menino levantou rapidamente do chão e voltou a correr. O motorista do ônibus parou para prestar socorro e depois, claro, chamou o corpo de bombeiros. Vai vendo a imagem comigo. Enquanto a gente já posiciona que um caminhão e um trailer foram soprados para fora de um viaduto após ventos de velocidade superior a 90 km por hora atingirem a cidade do Cabo, na África do Sul. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram lá o momento que os veículos caem do despanhadeiro. O motorista do caminhão conseguiu sair da cabine antes do incidente. O trailer que era puxado por um carro não tinha ocupantes. Olha lá que o caminhão caiu! Veja comigo novamente o momento em que o caminhão tomba. É um vento de 90 km por hora que ventou, soprou e os carros, caminhões, enfim, foram caindo dos despanhadeiros. Foi uma tragédia ali. Foi o vento soprando e os veículos caindo ribanceira abaixo. Olha lá, olha esse caminhão, vai tombar, vai tombar, vai tombar. Tudo por causa de um vento de 90 km por hora na África do Sul. Na manhã de ontem, um acidente de trânsito foi registrado na Avenida Governador Celso Ramos, localizada no bairro Perequim. Olha lá o que vai acontecer em Porto Belo, ó. Um jovem que atravessava a rua na faixa de pedestre foi atropelado por esse motociclista. O jovem estava atravessando a avenida na faixa destinada aos pedestres quando ocorreu o acidente. O impacto fez com que tanto o pedestre quanto o motociclista caíssem no asfalto. O pedestre conseguiu se levantar, aparentando estar desorientado e sentou-se na ciclovia para evitar outros riscos. O motociclista, por sua vez, permaneceu no chão até a chegada do atendimento de emergência. Veja, em Santa Catarina, a colisão aconteceu. Agora, ó. Olha lá, atropelou, caiu. Tanto que ele atropelou quanto ele caiu da moto. Agora, o que ele atropelou se levantou rapidamente, né? Mesmo mancando, depois senta porque a dor não vem de imediato, né? O sangue esfria e a dor começa a virar. Olha lá, em câmera lenta agora, momento do atropelamento. O esquadrão antibombas foi acionado para detonar um artefato deixado dentro de uma mochila na porta da Rua Pompeu Loureiro, em Copacabana, Rio de Janeiro, hein? A rua ficou interditada, tudo parou por lá por conta da bomba. Girando o noticiário, eu vou trazer uma outra informação de outro canto do Brasil para você. Assim que tiver as imagens ao vivo do céu, a gente mostra porque uma grande pedra caiu sobre chuva turística. Veja só. Abre o áudio se tiver. A primeira que está caindo em todo mundo, nesses ventos aí, as pedras vão se deslocando a ilha dos morros e caindo em cima de carro. Olha lá, olha como ficou o carro, olha só. O resgate sendo feito me abre o áudio, não me perde a imagem. Veja comigo aí, ó. O povo descendo ali. Caramba, hein? A destruição no carrinho ali, ó. Quase que se essa pedra caiu um pouco mais para cá, amassava a moça, hein? Amassava a moça e as crianças. Abre o áudio, Reginaldo. Não perca tempo, Reginaldo. Olha o Wellington Alencar nos visitando aqui no estúdio, trazendo um grande companheiro e amigo dele. É um parça, né? Você é igual o Neymar, você é cheio de parça. É cheio de parça. É a nossa risada. Depois do Bira do Jô, você é a risada mais famosa do Brasil. Valeu, Wellington. Moradores e vizinhos de um prédio de 18 andares em Montes Claros, no norte de Minas, estão sendo retirados do prédio, do local. É um risco de desabamento por lá. Área totalmente interditada. Autoridades já isolaram o local. Olha lá. Primeiro a parede desmontou, né? Estão acompanhando ao vivo aqui. O prédio pode vir abaixo a qualquer momento. Vamos monitorando, hein, Ju? Essa situação por lá, qualquer novidade, você me chama com mais informações girando. Estão se descolando ali, caindo. E o homem que foi ficado na boca por uma cobra enquanto tentava beijá-la durante uma apresentação de encantamento de serpentes. Deixa eu ver o flagrante. É o flagrante animal vindo aí pra você na tela do povo. Coloca no ar. Se tiver o áudio, Reginaldo, pode abrir a imagem. Isso. Pode já posicionar aqui. Isso. Aham. Tá. Olha só o que eu vou trazer agora, meu povo. Olha só o que eu vou trazer agora, hein. Já, já você prepara a cobra, por quê? Não. OVNI flagrado? Eu não acredito em ET. Eu não acredito em ET. Mas deixa eu ver. O que é o... Ah, essa imagem tá intrigando toda a internet. Se tornou viral nas redes sociais. Trata-se de um flagrante, um suposto objeto voador, não identificado, sobrevoando a cidade lá do Texas, nos Estados Unidos. O suposto evento teria ocorrido durante o eclipse solar total. Chama a atenção de muitos norte-americanos. Milhões, né? Foram, pararam o que estavam fazendo pra ver o tal do eclipse pular. E durante o eclipse apareceu essa cena também. Inusitada. Caixa d'água dentro de ônibus. Deixa eu ver. Rio de Janeiro, ó. O cara foi expulso, hein. O cara foi expulso do busão porque tava transportando a caixa d'água. Olha o meu companheiro. E eu deixaria ele transportar, põe-se. O que que tem o cara transportar? Você já transportou galinha dentro de saco? Eu sei que você transportou galinha dentro de saco, dentro do busão aqui. Dentro do ligeirinho aqui em Teresina. Coloca agora também um passageiro que entrou com uma caixa d'água nesse ônibus. A gente já colocou. Agora coloca também. Isso, deixa a imagem enquanto a nossa edição. Deixa a imagem da caixa d'água lá. Deixa eu ver. Caixa d'água aí. Isso. Olha o cara tirando. Dentro do ônibus. O motorista é pico. Aí. Tem pra sair agora. Deixa o motorista aí, ó. Aí. É foda, mano. Só rir. Só rir de janeiro mesmo aí. Aí o trago. Sobe. Olha esse desafio. Coloca no ar. Quem ficasse por mais tempo com os pés descalços mergulhados em um balde de gelo, venceria a dinâmica. É prova de influenciador. Mas isso coloca em risco a saúde das pessoas sem avaliar os riscos. O que era pra ser uma brincadeira terminou em caso médico. Três dos confinados que ficaram por mais de 15 minutos com balde tiveram queimaduras e foram levados ao hospital. Organizadores do evento, que é o Anderson Neyfe, assumiu a culpa na internet, mas culpou o bombeiro contratado por falta de orientação. O dono do evento completou ainda, dizendo que vai arcar com todas as despesas médicas dos seus amigos e ex-confinados. Eu vou desistir, mano. Palavários queimaram o pé com o gelo ali que tiveram que ficar. Um homem e uma mulher furtaram um cachorro no bairro da Lapas, no oeste de São Paulo. As imagens de câmeras de segurança registraram quando o casal estaciona e coloca o cachorro no carro. Nas imagens, o ladrão joga a mulher para o outro lado do portão para efetuar o roubo. A ação durou cerca de 40 minutos. Ruth, proprietária do cachorro, disse que o cão estava em uma casa ao lado, por precaução, porque a residência da família foi detetizada. O caso foi registrado como ato de abuso a animais no 91DP. É investigado, vizinhos e estabelecimentos próximos forneceram imagens das câmeras de segurança para que os criminosos sejam identificados o mais rápido possível. Coloca no ar isso, a imagem, ó. Ó o casal invadindo a casa e roubando um cachorro em São Paulo, hein? Cadê o cachorro na mão deles? Já tá na mão deles ali o animal? A câmera de segurança tá registrando tudo, ó. Vai vendo comigo, hein? O cara não quer deixar a mulher embora, mas ele é cúmplice dela. Ah lá, levaram o cachorro, hein? Levaram o pretão embora. Levaram o pretão embora. E corta por um incêndio de grandes proporções atingindo a escola estadual Machado de Assis em Itaúna, no sul, noroeste do Paraná. Veja. Não houve feridos, as chamas foram controladas na madrugada seguinte. A escola recentemente passou por uma reforma de 409 mil reais, incluindo até a troca de telhado, troca do forro, da pintura. A direção da escola está buscando criar espaços alternativos para acomodar os cerca de 200 alunos afetados enquanto as aulas foram suspensas temporariamente com previsão de retorno somente. Aí pra quarta-feira, né? Apenas a cozinha da escola não foi atingida pelo fogo. A Polícia Civil do Paraná está investigando as causas do incêndio com a expectativa de instaurar um inquérito para esclarecer o ocorrido. Será que foi um incêndio criminoso? E se foi um criminoso, tem que punir quem botou fogo lá. Ou se foi algum erro ali, a curto-circuito. Mas, pô, tinha acabado de reformar a escola, gastaram 409 mil reais pra reformar a escola e não viram a questão da fiação do local? Tem que investigar como deu origem a esse incêndio. Porque enquanto estão destruindo a escola aí com fogo, alunos estão sem estudar. E estão levando um prejuízo no ensino. Olha lá. Câmeras de segurança durante a madrugada registraram uma tentativa de homicídio. Coloca no ar o cara sendo morto. Ou pelo menos tentaram matar esse homem em frente a uma casa noturna na região central de Foz do Iguaçu. Os suspeitos foram presos pela Polícia Militar logo após o crime. A vítima foi socorrida pelo CIAT, encaminhada em estado grave para o Hospital Municipal. Horas depois, a PM recebeu relatos de disparos de arma de fogo. E identificou os autores fugindo em um veículo sonata com os faróis apagados. Após um breve acompanhamento tático, o veículo perdeu o controle e colidiu contra uma árvore. Olha só a situação aí na tela, hein? Os ocupantes foram abordados e uma arma de fogo com munições intactas deflagradas foi encontrada no interior do carro. A dupla, juntamente com o veículo e a arma de fogo, foi encaminhada à delegacia da Polícia Civil para procedimentos legais. Esse caso que está no ar, ô Ju, qual que é a retranca dele? Qual que é o nome dele aí? Desse que está no ar agora? Ah, ok. Vai vendo comigo a imagem. Tá. O vídeo agora de uma câmera de segurança que eu vou trazer vai mostrar o momento em que um homem, ele dá uma pirueta no ar após ser atropelado, ó, em Anápolis, na cidade a 55 quilômetros de Goiânia. O acidente aconteceu na segunda-feira na Avenida Tiradentes. É na Avenida Tiradentes, setor central. Veja as imagens mostrando o homem que não teve o nome divulgado, parado atrás de um carro estacionado na rua. Ele viu o veículo se aproximar e aguardou a passagem. No entanto, o veículo começou a se deslocar para a direita e acertou o homem e o carro que estava estacionado. Vai vendo comigo, ó. Que impacto forte, hein? Que situação aí, ó. O carro vem, bate no sujeito, o cara dá uma pirueta no ar. Meu Deus, olha que impressionante. Isso lá no Distrito Federal, aliás, não se chamam de Distrito Federal, mas é tudo ali no entorno do Goiás, hein? Tudo ali no entorno do Goiás. Muita gente que me acompanha pelo 11.1 lá em Goiânia e mais 33 municípios do Goiás. Vai vendo comigo o que aconteceu com esse sujeito, hein? O vídeo aí da câmera mostra o momento que esse homem dá pirueta no ar, ó. Caramba, hein? Que situação. Agora, ele... Será que ele viu o veículo se aproximar? Ele viu, né? Ele viu o veículo se aproximar e aguardou a passagem. No entanto, o veículo começou a se deslocar para a direita e acertou o homem e o carro que estava estacionado. Será que esse cara estava distinto no tal do celular? Sete pessoas em uma canoa havaiana deriva na Bahia de Todos os Santos, em Salvador. Foram resgatadas no mar, hein? Capitania dos Portos participando do resgate. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Está aí no ar o resgate acontecendo. Agora, hoje, seis da manhã. Marinha do Brasil esteve lá. O grupo remava no local. Estava chuvoso o local. A embarcação foi atingida por uma onda e foi tomada parcialmente pela água, hein? Aí, ó, resgate das pessoas. Um homem foi preso depois de ser filmado em canto agredir um filhote de cachorro, hein? Em Medeiros Neto, no extremo sul da Bahia. O momento foi registrado por uma câmera de celular. Olha lá o cara, ó, arrastando o animal pela coleira, numa ladeira. Em seguida, ele bate, ele bate no cachorro. Com a mão, o animal tenta fugir, mas não consegue, hein? Que crueldade. Em outro momento, ó, enquanto o homem segue arrastando o cachorro pela ladeira, ele tira a sandália que estava no calçado, na calçada. Olha lá, ele tira a sandália que estava calçado e bate novamente no animal, ó, com a própria sandália. Um vídeo mostra estudantes e moradores atravessando uma passagem molhada com água no peito para conseguir ir até a escola. Eles usam uma corda para conseguir chegar ao outro lado. O flagra aconteceu nessa segunda-feira na comunidade rural de Timbaúba, em Forquilha. Moradores da região lá do Ceará relataram que a situação não é pontual, tá? Se repete todo ano, especialmente no período chuvoso, que é agora, quando o riacho da região tem aumento no volume de água. Na ida para a escola, elas também enfrentam a mesma dificuldade. Olha isso. Estudante tendo que se arriscar com a cheia lá para chegar na escola. Por quê? Por quê? Porque não preparam a cidade melhor para esse povo conviver e viver por ali. Olha, atenção. Olha só o vídeo que mostra o momento do acidente que deixou oito mortos na GO 415, em Goianópolis, na região metropolitana de Goiânia. Olha só, pelas imagens é possível ver que um dos carros invade a pista contrária e bate contra o outro. Oito mortos! Brasil! O acidente aconteceu na noite do último domingo. Um carro envolvido no acidente estava com seis amigos, que saíram para comemorar o aniversário deles. Vai vendo comigo a imagem. Olha só, oito pessoas morreram, hein? Morreram seis que estavam no carro e morreram o cara ainda morto, hein? Era uma moto ali que politica um carro, né? Pelo menos aparenta ser. Vai vendo comigo a câmera de segurança registrando o acidente. E assim que tiveram, acho que está dentro aí desse ilustre, as imagens, as fotos desses oito jovens que perderam a vida. Pessoas que tinham futuro ali pela frente, acabaram perdendo a vida por conta dessa colisão. Que choca, né? Os amigos que morreram aí na GO 415 tinham saído de uma cavalgada e comemoravam o aniversário de um deles. Pô! No dia que comemoravam o aniversário, acabou morrendo fatalmente aí, ó, em estado grave. Ah, são dois veículos, são oito mortos e uma mulher ferida em estado grave. Então esse número de oito pode aumentar para nove se essa mulher falecer. Isso é... Aliás, eles foram velados na quadra de esportes de Teresópolis de Goiás. Vai vendo aí a imagem, ó. Se tiver as fotos dos jovens, a gente coloca... Olha, o carro ficou destruído, hein? Ó, já, 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 já... Aliás, traz fora, não? Hã? Traz o dele fora, hã? Vão... Não, peraí. Então, atenção. Você que tá me assistindo agora, coloca o Ivan com as informações urgentes. Acabaram de um homem perseguido e executado a tiros em timon. Coloca primeiro o Ivan. Deixa eu ver. É, coloca o giro, coloca o giro. Hora em timon, coloca no ar. Dudu, nós nos encontramos na Rua 27, bairro Parque Alvorada, na cidade de Timon, no estado do Maranhão. Aqui, já o IML fazendo o trabalho de recolhimento do corpo de um homem, identificado como Copopó. Ele foi alvejado com um disparo de arma de fogo no peito. E a polícia trabalha na hipótese de que ele foi morto. Ele estava praticando algo que não fazia parte e não condizia com as normas das facções. Então, por isso, ele teria sido disciplinado e pago com a própria vida. Ele cometeu um atroximo no dia 5, foi preso, mas foi posto de liberdade por estar fora do flagrante. Agora, os policiais vão trabalhar para poder chegar até os municípios. Atenção no bairro Água Mineral, mãe e filha estavam sendo mantidas em cárcere privado por duas mulheres. A polícia tá investigando o caso. Uma mulher foi agredida, mantida em cárcere privado e teve o cabelo raspado por duas mulheres. Como podemos observar, nessas imagens obtidas com exclusividade por nossa equipe. A mãe da vítima também estava sendo mantida em cárcere privado, mas conseguiu escapar e acionou a polícia militar. O caso aconteceu no bairro Água Mineral, zona norte de Teresina. A mãe dela citou que estava sendo mantida em cárcere privado desde a manhã, tanto ela como a filha dela, menor de idade, tem 16 anos. E ao chegar no local, realmente a gente encontrou a vítima lá, porém ela não estava amarrada, mas estava na residência citada. E a gente perguntou o que estava acontecendo para as donas da casa lá. Sim. E visivelmente a vítima ou ela estava, visivelmente ela estava topada. Visivelmente ela estava topada. Ela chegou inclusive a dizer aos senhores que estava grávida, a informação que recebeu é de que ela atuou para a mãe que estava grávida de dois meses. Os senhores receberam essa informação também? Posteriormente ela falou que estava grávida, a gente trouxe ela para o HUT para fazer os exames. Ela está fazendo os exames ali e a gente vai conduzir a mãe para fazer os procedimentos legais. Bom, a outra informação é de que essas duas mulheres que acabaram sendo presas, a priori, a princípio, elas alegaram ter sofrido um furto na residência delas. E aí logo em seguida falaram em R$ 1.500. As versões ainda não estão batendo ou os senhores já conseguiram detectar o que realmente aconteceu? Não, as versões não estão batendo. A gente vai para a delegacia de polícia, para a central de flagrante, para fazer os procedimentos cabíveis, futuros esclarecimentos. Pode ser no olhar... Ela ficou com o teu marido por quanto? Por duas pedras, entregar a gata dela e ela se levou na cara. E olha. O que foi que tu fez, Tassiane? Eu fiquei com uma chaleira, mas aí... Ele era casado? Era, e ela era... E tu... Ela era tua amiga? E aí eu errei, mas ele está sendo paga aqui agora. Mas eu estava com um dia amarrado sem comer nada. Quanto é? Quanto é? O senhor não tinha visto ainda o vídeo que tivemos acesso. Acabei mostrando aqui para os senhores. Realmente essa mulher sofreu uma tortura psicológica, tortura física. Muda agora essa situação para as duas acusadas? Isso, até o momento que a informação que as possíveis vítimas falaram, que essa menor tinha entrado à residência dela e tinha furtado alguns objetos. Só que eu tive a informação depois desse vídeo. Até então não tinha tido acesso, não sabia desse vídeo. E lá mostra o vídeo, ela cortando a menor, sendo com o cabelo seco cortado, torturada. E aí agora a gente vai levar a mãe para os procedimentos cabelos. O que o médico falou que no horário dela chegou? O bebê está saudável? Como é que está a situação do bebê? Na situação dela de gravidez? Ela vai fazer, ela está fazendo os exames. Até o momento ainda não foi constatado que ela tem essa criança. Mas está fazendo os exames devido com os relatos que ela deu. De que estaria grávida? De que estaria grávida de dois meses. Bom, a mãe, o que que fala? O que que a mãe dessa menor também foi agredida? A mãe conseguiu escapar, né? Isso, a mãe disse que escapou e foi pedir ajuda para a gente na nossa unidade. E foi quando a gente foi com ela lá na residência e teve o desfecho. Atenção, notícia agora. O Pado Araújo está me chamando com um garoto de oito anos que acaba de morrer no HUT. Matheus Santiago, ele tinha sete anos de idade e residia com a família no povoado Montes Claro, área rural da cidade de Castelo do Piauí. Após 20 dias internado no setor de queimados do Hospital HUT, ele veio a óbito. O corpo dele permanece aqui no Instituto Médico Legal e aí nós temos a imagem da mãe do garoto completamente abalada, mas ela conseguiu explicar a nossa reportagem off, que a avó dele estava enchendo de um tambor grande de gasolina, colocando gasolina em garrafa PET e tinha uma vela acesa próxima, quando de repente o fogo avançou para cima do garoto e apesar dele ter sido socorrido, trazido aqui para a cidade de Teresina, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Qual foi a data exata que merecia esse favor da senhora? 25. O que aconteceu? 25 de março. Dia 25 de março. Ela estava explicando exatamente assim, que lá não tem energia elétrica, é isso? Uma situação realmente, profundamente lamentável, esse episódio que aconteceu na cidade de Castelo do Piauí, nas lentes de Francisco Pontes. Atenção, Pado Araújo em cima do lance para a grandona da comunicação, para a TV Meio. Atenção, após uma discussão, uma mulher esfaqueia a outra no bairro Santa Maria da Codipe, dentro de um bar. A vítima foi socorrida para o hospital. Eu tenho as imagens, olha, veja comigo a vítima. Foi socorrida após essa discussão, olha lá a discussão, entre as duas, se tiver o áudio, Reginaldo, pode abrir, porque a mulher está esfaqueando a outra dentro do boteco aqui em Teresina. É na Santa Maria da Codipe, acompanhe comigo a imagem. Olha o que acontece entre essas duas mulheres, a briga entre elas. É a tal da cachaça, né? Só que aí junta a cachaça, o mau caratismo, o não bom comportamento, e aí termina numa situação como essa. Olha, 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 ela briga com a outra, olha, a outra foi dançar e a outra veio com a faca e deu nas costas. Olha, e agora ela bota a mão ali, ó, vai ser acudida. Gente do céu, ó, as duas discutem. Santa Maria da Codipe. As duas discutem. De repente, ela pega a faca e vai dar nas costas da outra, com a faca. E ela dá nas costas da outra, enquanto a outra está dançando, né? Acompanha aí a cena, ó. Olha lá. Olha lá, ela está dançando, ó. A outra vai dar com a facada, ó. Olha lá, cravo a faca, ó. Na noite de domingo, por volta de 8h58 da noite, uma família no bairro Aeroporto, Zona Norte de Teresina, foi vítima de um assalto violento. Dois assaltantes armados, ó, invadem a casa, renderam os moradores e levando consigo um automóvel Corolla. O momento da ação dos criminosos foi registrado pelas câmeras de segurança da casa. Nas imagens, é possível observar o momento em que os bandidos chegam ao local e abordam o proprietário. Após conseguirem entrar na residência, renderam também a mulher e o filho, hein? Renderam a mulher e o filho, isso aqui na capital do Piauí, no bairro Aeroporto. Família sendo rendida por criminosos e levaram o carro da família. O carro da família é um Corolla, hein? Dentro de instantes, eu vou trazer também que um carro pegou fogo na zona... Deixa lá a imagem, deixa eu terminar de ver a imagem do circuito, viu? Aí, ó, os caras de capacete, ó, nesse outro ângulo, eles estão levando a família pra dentro, tem a imagem aí, tem o áudio aí da câmera de segurança. Se tiver, pode abrir, viu, Reginaldo? Vai vendo aí, ó, o momento em que eles vão, então, ó, rendendo a família, girando. Há 39 anos, o mundo era outro. Nós também tínhamos outro nome, outra marca, outra forma de existir. Estamos em evolução. Agora, temos um meio. Meio de informar, de comunicar, de entreter, de divertir. Meio de interagir. O meio está completo. Uma nova tipografia. Novas formas e cores. Meio de interagir. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Então, dessas informações, a gente esteve hoje mais cedo no velório do senhor Erivaldo, que é um homem que trabalha bastante, trabalhava bastante, deixou três filhos aí, um de 17, outro de 13 e uma menina de 3 anos de idade. Agora, a tarde, foi o velório dele, por volta de 2 horas da tarde, aqui no horário de Manaus, ele foi até 2 horas e foi enterrado, então, pelos familiares e amigos que tiveram as últimas oportunidades de fazer as últimas homenagens. Nós estivemos lá, conversamos com a tia do senhor Erivaldo. Erivaldo 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 Rescaldo Muitos colchões ficaram destruídos aí, lá no Sergipe, hein? Incêndio atingindo fábrica de colchões no Sergipe. E um jovem que pichou a fachada de uma loja no centro de Londrina, no norte do Paraná, se arrependeu do que fez e retornou para pintar a fachada do estabelecimento. É o pichador que se arrependeu, foi lá e pintou a fachada do estabelecimento, tá? Agora, eu vou trazer para você também uma outra situação. Coloca no ar aí, na tela do povo, ó. O cara estava se apresentando no circo e caiu lá do arco. Uma artista circense caiu durante uma apresentação de acrobacia no circo aquático que se apresentava em Joinville e Santa Catarina. Um vídeo flagra aí a queda da altura que aconteceu no domingo, nas imagens que circulam na internet. É possível ver que o artista não consegue se segurar. Enquanto se movimenta em um arco, pendurado a alguns metros do chão, ele cai entre o palco e a piscina. O estado de saúde do artista está estável, tá? Olha o momento em que ele cai, ó. Olha lá! É uma mulher que cai, hein? E uma caminhonete do Departamento de Meio Ambiente do Rio Sul, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, foi flagrada a circunstância com adolescentes de 15 e 16 anos pendurados do lado de fora da caminhonete. Aí não, né? Aí não, porque você vê que coisa, né? Os caras ali, ó, riscando a própria vida no veículo da prefeitura. Dezenas de ossadas humanas foram achadas no porão de uma igreja católica em Minas Gerais, hein? Tá na tela aí pra você, ó, dentro desse local aí os ossos, hein? Agora os caras matavam e jogavam os corpos o quê, hein? Aí embaixo da igreja, olha só, a igreja virou cemitério clandestino, hein? Virou cemitério clandestino, olha lá a ossada, ó. Ou será que eram os padres que passavam pela igreja, morria, ele jogava o corpo lá embaixo? Pode ser, né? Grave homem não aceita fim de casamento e ateia fogo na sua ex-esposa, na estação Augusto Vasconcelos, ou na oeste do Rio, olha lá a mulher pegando fogo, ó. A técnica de enfermagem Michele Pinto teve 90% do seu corpo queimado e o seu estado de saúde é considerado gravíssimo, segundo o Hospital Municipal Rocha Faria. Vai vendo comigo a mulher em chamas ali, ó, e o cara, o cara, ó, olha lá, ele fica atordoado, ó. Vai vendo comigo, ó. Ele fica, que pena, não, que não tem o vídeo completo, hein? Eu mandei também a foto desse cara. Vê se você acha aí, Ju. Tá, a Ju tá pegando lá a foto dele. E tem também um outro vídeo, ó, lá, esse é o cara, esse é o crápula, que incendiou o corpo da mulher. 90, é, quanto, quanto que ela teve do corpo queimado? Foi 90? 90% do corpo queimado. Esse que é o homem, viu? Agora, tenta achar o vídeo, tenta achar o vídeo dela, pós, pós isso aí, tem o corpo dela queimado. Hã? Edmilson Nascimento, é, isso aí, o vídeo completo, agora o vídeo completo, ó, lá. Se tiver o áudio, pode abrir, ó, opa, eu só vi um correndo pra ajudar a música, eu só vi um. O resto, tava filmando, o resto estava filmando. Veja só, é a Michelle Pinto da Silva, jovem de 39 anos, provavelmente, se ela sobreviver, vai morrer. 90% do corpo queimado, não tem como sobreviver, não. Se bem que aqui no Brasil, agora descobriram um tratamento com pele de tilápia, né, pra tratamento de queimados. Foi uma grande revelação que agora começa a expandir no mundo inteiro. Ah lá, ele mata, ele incendeia o corpo da mulher e fica lá meio sem, meio, tipo, arrependido do que fez, da besteira que fez. Ah lá, ó, esse é o ex-marido dela, estação de trem, lá no Rio de Janeiro, ó. É o Edmilson Nascimento, de 44 anos, que cometeu o crime na frente de várias pessoas. Um familiar da vítima relatou que o suspeito cometeu o crime, pouco depois que Michelle deixou a filha do ex-casal na casa da mãe dele. Ele a seguiu até o local do crime, jogou gasolina e atiou fogo na mulher, com quem já estava separado há um mês. Após o crime, ele fugiu do local e outras pessoas que estavam aguardando o transporte acionaram o corpo de bombeiros. Ela está internada na CTI com um quadro de saúde delicado. O estado de saúde é gravíssimo, segundo a direção do hospital. Eu tenho, eu tenho o vídeo depois, vamos tentar o vídeo aí, tem um outro vídeo aí dele, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu tinha espelhado aqui, um outro vídeo. Um outro vídeo dele, dele, da mulher já com o corpo queimado. Vê se você acha aí, Ju, você está com esse vídeo ou não? Tá. Aqui. Deixa eu ver, isso aqui não, apagaram, apagaram o link aqui. Mais tarde, amanhã, eu mostro esse vídeo. Confronto entre traficantes rivais dos morros do Campinho e Fubá assusta moradores da zona norte do Rio de Janeiro, hein? É um vídeo gravado por moradores da região, mostrando inúmeros traficantes. Girando o noticiário, coloca no ar a próxima imagem, por favor, a próxima informação. Ah, um acidente com um caminhão em Minas Gerais, me corta para a imagem, é câmera de segurança. Isso é, câmeras de segurança registram o momento em que um caminhão é atingido na traseira por outro. Caminhão, hein? Na cidade de Clara Val, em Minas Gerais, acompanhe comigo a imagem. Vai vendo comigo aí na tela, hein? Olha a destruição aí, ó. Olha lá, ó. O Ponte já arrisca que o caminhão perdeu o freio e por isso ocasionou nesse acidente, né, Ponte? Hã? É, tá igual. Olha lá, o momento em que acontece o acidente. Nasceram de novo. Bota essa imagem aí, do próximo caso. Ah, olha só, nasceram de novo esses aí. Um ônibus com colaboradores da CSN, próximo a Itatiaia, e muitos ainda não acreditavam em milagres. Estes tiveram salvação de Deus, hein? Olha lá, olha, e ainda... Oh, não, não acredito. Não. Não, Ponte, isso não é um buraco, não. Olha o que tá escrito ali. Deus é fiel. Pelo amor... Olha, Jesus amado, que situação, Brasil. Vai vendo comigo, hein? É, cara, o mundo. Hã? Aí, ó. Olha como ficou o ônibus, hein? Olha como ficou o ônibus e ainda escrita ali, Deus é fiel. E Deus é fiel mesmo, isso é um milagre, hein, que eles viveram. Por um triz esse ônibus não tomba, hein? Por um triz esse ônibus não tomba, hein? A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em Seropédica, anunciou a suspensão das atividades e das aulas, depois de um tiroteio que matou um estudante, hein? Vai vendo comigo, hein? Uma troca de tiros envolver milicianos termina com um estudante morto e duas crianças feridas. A UFRJ também declarou luta oficial de três dias. Olha os tiros, abre o áudio. Vai vendo comigo a imagem. Pensa arrastando. Pensa arrastando, Leila. Tudo parado, ó. Tirotei aqui no 149. E a bala tá cantando ainda, hein? Trânsito parado aqui, ó. Km 49. Achei. Tem a foto do estudante? Tenta aí a foto, Ju. Tenta a foto aí do estudante, que eu outra coisa também pedi pra colocar. A foto do estudante tá aqui, ó. Deixa eu ver. Isso é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Foto do estudante. Ah, deixa o áudio aberto, Reginaldo, do vídeo aí dos tiros, hein? Vem se arrastando. Vem se arrastando, Leila. Tudo parado, ó. Tirotei aqui no 149. Ó, esse aqui é o estudante baleado. Mostra aqui. Esse aqui é o estudante baleado aí no meio dessa confusão toda. Tá aí, ó. Estudante baleado. Aí, ó. Esse é o cara que perdeu a vida. Motorista de ônibus bate atrás de caminhão. Motorista de ônibus bate atrás de caminhão após dirigir, utilizando o telefone celular em São Lourenço da Mata. O coletivo fazia a linha Tuma-Tambatinga. E no momento da colisão, apenas o condutor estava no veículo e não ficou ferido. Olha lá o que o celular dá, ó. Olha lá o que o celular ao volante gera. Olha um acidente aí. Vai vendo comigo, ó. Vai vendo comigo aí o acidente terminando, ó. Por causa da distração no celular. O fotógrafo Sidney de Souza Santos, conhecido como Nick de 25 anos, viralizou na internet, deu uma chubarada em Salvador, vários pontos de alagamento, e ele aproveitou para surfar, ó. Ele se aproveitou para surfar. Vai vendo, ó. Tem outras imagens aí de Salvador, na Bahia, que teve muita chuba por lá, vários pontos de alagamento. Acidente, 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 na Rua da Raposa, centro de São Luís, Maranhão, envolvendo duas motocicletas. Graças a Deus, nenhum dos envolvidos no acidente ficaram feridos. Uma mulher... Uma mulher passava no momento do acidente pela calçada, aos poucos não foi atingida. Ó, atenção, hein. Acabou de me chegar aqui uma informação atualizada. Me volta a imagem da mulher pegando fogo, hein. Acabou de me chegar a informação que esse homem, segundo uma parente desse homem, ele ligou durante o dia e pediu que ela cuidasse das filhas dele. À noite, a polícia encontrou o carro de Edmilson na ponte Rio de Terói, sem passageiros. Ou seja, esse cara pode ter se matado depois disso, hein. Bombeiros e agentes da Polícia Rodoviária Federal encontraram o corpo deste homem na Bahia de Guanabara, hein. Já foi registrado isso na 76DP, lá em Niterói. Por meio de nota, a direção do Hospital Rocha Faria informou que o estado de saúde dessa mulher é gravíssimo, com 90% do corpo queimado. Ela foi submetida a uma cirurgia de emergência e, no momento, não tem condições clínicas para transferência para a unidade especializada. Então, há uma informação de que esse homem teria se matado, né. Depois de fazer isso, ele teria pegado o carro e pulado lá da ponte Rio de Terói, que é um local que muitas pessoas tiram a vida todos os dias e acabam se suicidando. Olha lá o momento em que ele coloca fogo na ex-companheira. Tá aí, ó. Atualização do caso em tempo real. Vamos lá. A Secretaria de Segurança Pública do Piauí, por meio da Diretoria de Operações de Trânsito e, com o apoio do 12º Batalhão da Polícia Militar, realizou a prisão de José Edgar Nogueira, condenado a quase 70 anos de prisão pela morte da empresária Karine Lima Vieiras, em Piripiri. O crime aconteceu em maio de 2022 e o preso estava foragido da penitenciária Capitão Carlos José Gomes de Assis, antiga CDP de Autos, desde janeiro deste ano. José Edgar também possui um mandato de prisão em aberto no estado do Ceará, de acordo com o Fernando Aragão, diretor de operações de trânsitos aqui da Secretaria de Segurança Pública do Piauí. A prisão aconteceu no município de Ipiracuruca, região norte do estado, durante o cumprimento de mandados. O foragido, ao avistar as equipes dos policiais, tentou fugir pulando muros de casas, mas foi preso ao revistar a casa do indivíduo. Foi encontrada ainda uma pistola com este homem. Tá aí na tela pra você. Eu vou trazer agora. Olha isso. Olha isso. Hum. Um carro perdendo o controle, invadindo o canteiro e derrubando coqueiros em uma avenida. Polícia Militar informou que o motorista não estava mais no local do acidente assim que as autoridades chegaram no local. O veículo foi removido porque estava com o documento atrasado em Araguaína, no Tocantins. Então o cara bate, abandona o carro quando chegou SAMU, quando chegou Resgate. Pessoal de trânsito lá não tinha mais o que fazer. Por quê? Porque o cara, ó, picou a mula. Mas também o carro estava todo irregular ali em documentação. Talvez por conta disso que ele tem abandonado e por conta também dele estar embriagado. E não queria ser pego em flagrante, né? Dois suspeitos morreram após uma tentativa de roubo à joalheria. Em Cachoeira do Sul, afirma a Polícia Civil. O dono reagiu aí nesse assalto. E disparou contra o assaltante, que fugiu sem levar nada. Posteriormente, o grupo entrou em confronto com a Brigada Militar. De acordo com o delegado responsável, um suspeito é procurado. Quatro pessoas teriam participado da tentativa de assalto a essa joalheria em Cachoeira do Sul. Nas imagens divulgadas pela Polícia Civil, um suspeito entra empunhando uma arma. Em seguida, o dono, que de acordo com a polícia estava atrás do balcão, reage e atira contra o homem. Ele foge sem levar nada. Os suspeitos teriam entrado em um carro na tentativa de se deslocar a Porto Alegre. Ainda em Cachoeira do Sul, abandonaram o veículo e atearam fogo nele. Pegaram então o segundo automóvel, com o qual foram até charqueadas na região metropolitana de Porto Alegre. Na cidade, perdidos, perguntaram a moradores que desconfiaram e avisaram a Brigada Militar como fazer para chegar à capital. A polícia teria iniciado uma perseguição até a zona rural. Nas proximidades entre a BR-153 e a BR-290, os suspeitos teriam desembarcado na localidade, numa zona de mata. A polícia localizou os três homens que estavam atrás de um arbústrio. O delegado afirma que houve um confronto resultando na morte de dois deles. A polícia está em busca do terceiro homem. Não há informação sobre o quarto assaltante. Após o fato, o local foi isolado para a perícia. Próximo aos corpos, foi encontrado revólver calibre .32 com seis munições. É, olha lá, coloca. Uma coisa que notaram aqui nessa imagem aí desse caso do Rio Grande do Sul, é a garota no celular, ó. Olha lá, só depois que dá os pipocos, que aí ela corre. Falando em mulher, duas universitárias morrem e dois jovens se ferem após o carro bater no muro. O motorista saiu ileso e foi preso. Duas universitárias de 19, 20 anos morreram e dois jovens ficaram feridos após um acidente na rodovia Norte-Sul, olha lá, ó. Na altura do bairro Jardim Limoeiro, na Serra, no Espírito Santo, ali na Grande Vitória, capital do Espírito Santo, foi na madrugada deste último domingo. A câmera de vídeo monitoramento flagrou o exato momento em que o carro em que as jovens estavam bateu em um muro em um condomínio. O motorista não se feriu e foi preso. Duas pessoas são arremessadas, ó, para fora do veículo, que eram as duas jovens. O vídeo mostra que, ainda que quando o carro para na pista, o motorista abre a porta, sai e vai em direção a uma das vítimas que estão no chão. De acordo com um boletim de ocorrência, o motorista informou os policiais que estavam voltando de um bar em Vitória quando perdeu o controle do carro. Ele disse que tentou reduzir a velocidade da pista e o automóvel mudou a direção para a calçada, se chocando contra o muro. Os dois jovens de 21 e 25 anos foram socorridos pelo SAMU, levados para o hospital da região. Já essas duas amigas que estavam no banco de trás morreram na hora. Uma delas chegou a ser arremessada para fora do veículo. Ainda conforme o BO, o motorista do carro, o Daniel, de 24 anos, se recusou a fazer o teste do bafômetro e apresentava hálito com odor de álcool. Os policiais fizeram dois autos de infração. Um pela recusa do teste e outro pelo pneu traseiro do veículo estar careca. Então era o pneu traseiro do veículo careca, o cara provavelmente é embriagado. E aí quando você, na balada, aceita a carona de alguém embriagado, você está correndo o risco de morrer. Morre ele que está bêbado e morre você. Nesse caso, o que estava bêbado sobreviveu, sobreviveu ele e o amigo. Agora as duas jovens que eles iam comer, que estavam atrás, elas acabaram perdendo a vida e morreram ali e foram arremessadas para fora do carro. Um homem foi flagrado puxando um cachorro pelo lado de fora do carro enquanto dirigia. Na avenida P2, Sul de Ceilândia, Distrito Federal. Mais um flagrante aí de maus tratos contra os animais. Olha lá o registro feito por um casal que estava no carro logo atrás. O cachorro aparece sendo puxado pela coleira por um homem que dirigia um carro branco. O animal ainda tentou correr para acompanhar a velocidade do veículo. Gira, coloca no ar agora. Olha o equilibrista, você que está chegando agora, coloca. Pode colocar o equilibrista que foi filmado ao andar em uma corda entre prédios de Goiânia. O vídeo foi gravado pelo blogueiro que contou que estava passando no local quando viu a cena. Olha lá o cara doidão, hein? E estava sem cordas, hein? Estava sem cordas. E cai ali e morre, né? Se cai ali e morre. Isso aí para mim é atentado contra a vida, né? Se eu consigo andar, eu posso até conseguir, mas não vou arriscar, não. Não estou louco. Não vou, não vou, não vou. Isso aí é você tentar contra a sua própria vida. É errado? Deus não gosta disso, não. Coloca no ar, coloca no ar. É sucuri, é? Deixa eu ver. A sucuri de cinco metros foi resgatada. Estava em cima de um muro. Olha lá a sucuri, olha. Girando o noticiário de Cuiabá, eu vou colocar agora o caminhão que pegou fogo. Eu estou com as imagens. É um caminhão tanque que estava carregado de etanol. Pegou fogo, olha. Olha só, BR-163, próximo ao município de Sorriso. A concessionária responsável pela rodovia informou que o motorista do veículo não teve ferimentos graves e dispensou até atendimento médico. É que ele saiu antes do caminhão começar a pegar fogo, né? Olha lá. Sul lá no Mato Grosso, vai vendo a imagem. Cadê o carro que pegou fogo? Está aí, Ju, já o carro lá? Se que tiver, você me dá o ok. Sem pressa, tranquila e majestosa, uma jiboia. Também parou o fluxo de veículos ao atravessar a Avenida Poeta. Avenida do Poeta no Parque dos Poderes, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Você vai vendo a cobra. O trânsito parou para a cobra atravessar. Nem o Pontes tem esse respeito que essa cobra teve, hein? Nem o Pontes tem esse respeito. Baita do anjiboia. Girando agora, ó, coloca aí a ex-mulher. Olha a câmera de segurança flagrando o momento em que uma mulher correu pela rua, após ter sido baleada dentro de casa pelo ex-marido, um policial militar em Arapiraca, no Agreste do Alagoas. Ah lá, antes de invadir a casa da ex, o cabo da polícia militar de Alagoas matou um soldado na mesma corporação que tentava evitar o feminicídio. Está aí toda a imagem para você do Corre na Situação. Dentro de casa na Alagoas, essa ex-mulher de PM correu para a rua após ser baleada e aí os policiais foram tentar conter o cara e o cara ainda atirou num soldado. Uma mulher foi resgatada de afogamento na Praia da Barra, local turístico de Salvador, Bahia. Olha lá, olha que choveu muito em Salvador, vários pontos de alagamento. São 80 mil pessoas ali que perderam casas em Salvador por conta dessa chuva que caiu por lá, hein? Olha lá, o resgate, o afogamento ali, resgate em alto mar para você, ó. Ciclistas atropelados colocaram o ar, deixa eu ver. Gerou uma baita confusão porque, ó, esse motorista estava bêbado, atropelou os ciclistas. Nós temos esse caso na reportagem agora há pouco, mas eu faço questão de relembrar porque é mais um bêbado que atropela. E nesse caso atropelou cinco ciclistas lá na região de Goiás e na região do DF. Dois homens em uma caçamba filmaram o momento em que jogaram quilos de sardinha no entorno da Arena Fonte Nova, em Salvador, para provocar o time rival, né? Provocar o time rival é briga aí, olha lá, desperdiçando alimento, né? Tanta gente poderia estar comendo essa sardinha, os caras desperdiçando alimento para provocar adversário. Conta outra, hein? Conta outra, hein? Tem mais informação chegando como essa aqui, ó. Isso, resgate agora de um suposto corpo na Lagoa das Salinas, em Morada Nova, no interior do Ceará, lá, ó. Ali já não tem muito o que fazer porque, né, o cara já está morto, né? O cara já está morto, mas os bombeiros resgataram esse cadáver. Cadáver nada, era um boneco, tá? Era o boneco do Judas. É, enganei vocês, né? Se você pensa que nós fomos embora, nós enganemos vocês. Se... o quê? Nós enganemos vocês. Nós fingimos que fomos e voltemos, ó, nós aqui travês. O influenciador paraibano, conhecido como Arturo Urso, virou alvo da polícia por circularem os vídeos. Com ele acompanhado de mulheres seminuas na orla de João Pessoa, é, o cara estava se exibindo com as gostosas, acabou levando a pior, não pode, não pode, né? Não pode sair nu por aí, andando nem correndo, ó. É, atentado ao pudor isso aí. Três famosas da internet sofreram queimaduras de primeiro e segundo graus após ficarem com os pés imersos em balde de gelo. É mais aquelas brincadeiras bestas, né? De influenciador que termina com gente ferida. Hã? Ah, então corta, corta para a imagem. A Ju acaba de chegar para ela. As imagens do carro pegando fogo agora há pouco aqui nas ruas da Zona Leste de Teresina. Vai vendo comigo o carro em chamas aí, ó. O condutor relatou um serviço mecânico recente. O dono disse ao Corpo de Momeros que o veículo estava com vazamento de combustível, mesmo após o conserto realizado há uma semana. Apesar de perceber o problema, o motorista continuou dirigindo pelas ruas da capital do Piauí e no bairro São João, Zona Leste de Teresina. O carro agora há pouco, ó, pegou fogo, hein? O veículo começou de repente a pegar fogo, mas ninguém ficou ferido. O condutor relatou que tinha feito um reparo recente no carro e que havia notado um vazamento de combustível. De acordo com o Corpo de Momeros, o dono do veículo contou que havia levado o carro para consertar um vazamento de combustível há uma semana e o serviço do profissional teria sido feito aí de forma irregular. O problema voltou e o condutor relatou que percebeu o combustível vazar, mas mesmo assim continuou dirigindo até que o incêndio começou, tá? Os bombeiros já chegaram ao local, mas o incêndio já tinha aí destruído todo o carro que teve perda total. As três pessoas que estavam no carro conseguiram sair e não tiveram nenhum ferimento. Uma perícia do Corpo de Momeros vai ser feita e deve indicar qual foi a causa do início do fogo, tá? Por isso que eu falo, seu carro tem que estar protegido pela Cooper Proteção Veicular. Um grupo de vândalos apedrejou um ônibus e ainda subiu em cima do coletivo, aí na zona sul do Recife, em Pernambuco. Olha lá, depredação ali do coletivo, girando o noticiário do grupo de vândalos, nós vamos agora tratar, nós vamos tratar agora. Coloca o homem de 53 anos que desceu uma escadaria de moto e colidiu contra um carro ao tentar fugir da guarda municipal em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Ninguém ficou ferido, mas que loucura, a fuga iniciou no centro da cidade. Continuou nas regiões do Jardim América e do Jardim Carvalho, retornando à região central. Vai vendo comigo, ó. Vai vendo comigo, o suspeito desceu a escadaria de moto do Paraná, colidiu contra um carro ao tentar fugir da polícia. Que impressionante, hein, que impressionante. Vai vendo comigo, ó. Que loucura, hein, que loucura. Olha aí. O cara para fugir da polícia não mede esporte. Se ele precisar atropelar um inocente, ele atropela, hein. Vai vendo, ó. Atenção, imagens de câmeras de segurança registram que uma garota de 11 anos foi atropelada e arremessada por mais de 10 metros após uma batida entre carro e moto, meu Deus do céu. A criança caminha próximo ao cruzamento. De repente, ó, ela é atingida. Ela é atingida. Olha só, ela é atingida por um carro e uma motocicleta que bateram a poucos metros dela após o carro invadir a preferencial. Com o impacto, a menina é lançada pelo menos 10 metros, acaba caindo na calçada. E consciente, ela é acolhida por um homem que passa pelo local e depois aciona o corpo de bombeiros. Vai vendo aí, ó. Girando, girando. O motociclista que morreu em um grave acidente entre moto e carro no domingo em Guarapuava, região central do Paraná, foi identificado como Giulia Andrei dos Santos, policial penal de 44 anos, que estava de folga no momento da colisão. Tá aí na tela o momento da colisão. Girando o noticiário, o Ju te mandou umas imagens aí do caso da mulher queimada, hein. Daqui a pouco você puxa pelo teu computador essas imagens. Vamos agora trazer, ó. Hum. Isso. Chegou pra mim, ó. Novas imagens do caso da mulher. Assim que você estiver no seu computador, você me avisa aí, Ju. Você me avisa que eu chamo aqui no ar. Um acidente de trânsito matou um homem e uma mulher, ambos de 47 anos. Tá aí as imagens do local do acidente em Telemaco Borba, lá no Paraná, hein. Ó, o helicóptero pousou na pista pra fazer o resgate. Girando o noticiário, eu vou trazer mais informações pra você, pra vocês que estão aqui comigo me acompanhando, hein. Justiça de Santa Catarina cedeu à Polícia Civil um helicóptero. Ó, vai vendo comigo. Nem a foto da mulher? É, coloca a foto dela aí. Olha só. Cadê a foto? Ó, acabamos de conseguir a foto da mulher queimada no Rio de Janeiro, ó. Coloca no ar a foto da mulher. Essa é a mulher. Agora, tenta depois pegar o vídeo do corpo dela queimada, pra gente relembrar pra quem tá se autorizando. Agora, essa mulher, pode trocar o GC. Essa mulher aí que está na tela, é a mulher que foi queimada viva pelo ex-companheiro. Na verdade, ela ainda não morreu, mas tá no hospital com 90% do corpo queimado, tá? Já o marido, depois de... O ex dela, né, depois de fazer essa barbaridade com ela, ele correu pra fonte Rio de Terói, e, segundo informações, teria cometido suicídio, tá? Ah lá, ah lá, ó. Esse é o marido, ó. Esse é o cara que tacou fogo. Até divulguei a foto dele, mas sem necessidade, né? Porque agora ele já está morto, né? Provavelmente se suicidou, segundo informações que chegaram. Essa mulher, ó, teve o corpo queimado na estação de trem de Augusto Vasconcelos, no oeste do Rio de Janeiro. Michele Pinto, segundo a família dela, o suspeito do crime, que é o Edmilson Félix, do nascimento de 44 anos, ex-marido do Michele, não aceitava o fim do relacionamento. O corpo de Momeros foi acionado. Levou a Michele em estado grave para o Hospital Rocha Faria. A mulher está ainda internada na CTI, com um quadro de saúde delicado. O caso já foi registrado na 35ª DP, lá de Campo Grande, no Rio de Janeiro, tá? É, não sobrou quase nada no corpo dessa mulher. Vai vendo comigo aí a imagem. É, impressionante aí, ó. Vem cá comigo, vem cá comigo. Ó, vem cá comigo, pra eu girar o noticiário. Isso. Ó o corpo da mulher, ó. Toda queimada. Coloca aí, ó. Coloca agora o próximo assunto que nós vamos tratar, que é um carro que caiu em uma cratera, na rua Eliseu de Alvarenga, em Mesquita, no Rio de Janeiro. Olha lá, o motorista do carro teve ferimentos leves, precisou ser atendido. Buraco foi aberto, né? Por conta de uma tubulação que se rompeu lá na região. Vai vendo, ó. Girando o noticiário, coloca no ar, coloca no ar a informação pro povo aí. A imagem também. Informação, imagem de um entregador jogando uma encomenda por cima de um muro de uma casa, em sorriso. O pacote acabou sendo destruído pelo cachorro. O caso aconteceu na última sexta-feira, mas foi divulgado nessa terça-feira. Uma câmera de segurança da casa registrou o cão recebendo a encomenda. As imagens mostram o cachorro no portão. Quando o entregador joga a encomenda por cima do muro, o pacote cai no capô do carro, da garagem, e depois cai no chão. O cachorro se assusta e, em seguida, vai conferir o que chegou. O cachorro estraçalhou tudo. Aconteceu lá no Rio de Janeiro, né? Aquele cara que jogou a televisão lá do muro, a televisão quebrou. Aí, aqui no Piauí, teve também, não teve? Teve um caso aí do entregador que jogou a encomenda lá e quebrou. Aí, agora, esse aí jogou a encomenda e, além da encomenda ter quebrado, o cachorro estraçalhou ela. Volta a imagem do início. Olha lá o momento que o cara vai jogar a encomenda e o cachorro vai lá e, ó. Ele já estava cheirando ali, ó. Olha lá, jogou a encomenda, o cachorro se assustou e depois estraçalhou o trem. Pode tirar o GC. Volta a imagem e tira o GC. Deixa eu ver se dá pra ver ali. Ah, não. É, isso. Aí, ó. Vamos ver. Pode colocar o próximo aqui. Aí, ó. Motociclista. Carro atinge motociclista em cruzamento no centro de Sorocaba. Ó que pancada. O motociclista foi atingido por um carro que seguia pela Avenida Afonso Vergueiro no centro de Sorocaba, São Paulo. O homem morreu no local do acidente. Imagens de câmeras de monitoramento registraram a colisão. O motorista alcoolizado provocou um acidente grave. Cadê o motorista alcoolizado provocando um acidente grave na rodovia da Rússia? Tem a imagem? Olha que impressionante, ó. A colisão, hein? Pode girar o próximo. Próxima imagem. Isso, o motorista... Aí, ó. Agora sim, ó. Esse é o motorista alcoolizado que bateu, provocou um acidente, ó. Ó a pancada, ó. Tem o áudio, Reginaldo? Coloca o áudio do vídeo aí. Flagrante em movimentada Avenida de Porto Belo, litoral de Santa Catarina, levanta debates sobre o uso dos corredores por motociclistas. Pedestre acabou atropelado ao tentar atravessar na faixa. Felizmente, ambos não sofreram graves ferimentos, tá? Girando agora, assalto... Ok, a você de casa, eu te agradeço pela companhia, audiência e preferência. Muito obrigado pela sua companhia. Ô, Ju, o que não deu tempo de entrar hoje, você me separa amanhã, tá bom? Você me coloca amanhã para o povo, que tem muita notícia para compartilhar. Eu quero avisar para vocês que amanhã é o nosso programa. Olha lá, alô para Beneditino. Beneditino, você está aqui no WhatsApp. Deixa eu ver, Macapá, Genilson do Macapá. Aparecida de Goiânia é a Tamiris Jean Luiz Eduardo, Johnny Alessandra. Também mandando aqui, tem outras pessoas aqui. Boa noite. Vila da Glória teve tiroteio entre duas facções do bonde do PCC e bonde dos 40. Um cabo está ferido da polícia. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, ilumine a sua caminhada, ilumine a sua vida e que você tenha um dia feliz, abençoado e protegido por Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço em oração a todos vocês de casa. Até amanhã, 4h35 da tarde. Chega cedo. Até amanhã, pessoal. Fiquem com Deus e com a programação local. Agora, troca ali o fundo, porque agora é Piauí 40 graus, hein? Piauí 40 graus com o Luiz. Vem pra cá, Luiz. Beleza, Luiz? Bom programa, até amanhã. Valeu. Amanhã você está aqui novamente, trazendo mais notícias e informação, porque o nosso Piauí 40 graus está entrando no ar. Piauí 40 graus com o Luiz.